É a hora da misericórdia, hora de nos encontrarmos com o amor de Deus. Esta hora, Jesus nos convida a mergulhar em sua misericórdia. Ele quer trabalhar a misericórdia em nosso coração. Ele quer trabalhar todos que estão aqui, você que está em casa, na misericórdia de Deus. Na sua infinita misericórdia, Deus quer trabalhar em nós para que nós sejamos portadores do seu amor e de sua misericórdia a tantas pessoas que estão à nossa volta. Quando eu digo isso, eu lembro dos meus familiares. Para quantos eu preciso rezar a cada dia? Para quantos eu preciso interceder? E tenho certeza que você também traz muitas intenções no seu coração. Então, nesta hora da misericórdia, é hora de convidar a cada um que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias para rezarmos juntos. E também convidar você que está em casa, seja de tarde, seja de madrugada, para rezarmos com fé e com esperança. Porque em Jesus a gente pode confiar. Aqui conosco, para rezar o Diácono Ellison, ordenado no último domingo, já está aqui em missão com a gente, né Diácono? Isso mesmo. Semana passada, semana passada eu vim como seminarista e nesta sexta-feira, com a graça de Deus, retorno como Diácono à igreja que confiou não somente a mim, mas os demais irmãos, o Diácono Gilmar, o Diácono Joaquim. Nós somos ordenados, a família estava aqui. Uma experiência bonita, Adriana, que a minha mãe, nesse tempo de preparação para a nossa ordenação, todos os dias, às três horas da manhã, ela acordava para rezar o terço por nós. E ela queria muito ter encerrado o terço da misericórdia aqui no Santuário. Não foi possível, mas Azizí, semana passada, me convidou, falei, mãe, eu estou lá representando a senhora, agradecendo, porque realmente eu sou fruto da oração da minha mãe, dessa intercessora que, por mim, ela clamou, e hoje estou aqui na comunidade Canção Nova, há quase dez anos, ordenado no futuro sacerdote, com a graça de Deus, mas experiência da misericórdia do Senhor. Então, a minha ação de graças, pela misericórdia de Jesus, que é por ela que eu estou aqui. E isso que eu digo, a misericórdia de Deus trabalha em nosso coração, trabalha a partir de nós, em favor daqueles que nós intercedemos. Então, convido você a não desistir de rezar pelas intenções que você traz no coração. A não desistir de ninguém, coloque no coração de Jesus, reze, interceda, mergulhe essas pessoas na misericórdia de Deus. E quando você mergulhá-las, elas serão tocadas pela graça de Deus. Tenha confiança, Deus trabalha em nós, para que a partir de nós, a sua misericórdia chegue a tantos corações, que estão distantes deste amor tão maravilhoso, que é o amor misericordioso de Deus. Quero saudar agora as caravanas que vêm de longe, vêm rezar o Terço da Misericórdia aqui na Canção Nova e hoje aqui no Santuário. Caravana da Legião de Maria. Cadê os legionários? De Mogi das Cruzes, 19 pessoas. Que lindo! Sejam bem-vindos, legionários. Campo Belo, Minas Gerais. Cadê os mineiros? E quem mais é de Minas? Levanta a mão. Também de Camaçari, Lauro de Freitas, São Sebastião do Posse, Simões Filho. 44 pessoas da Bahia. Cadê os baianos que chegaram aqui? Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Do Rio Grande do Sul também, tem gente aqui do Rio Grande do Sul, aqui na frente, isso mesmo. Já na Uba, Minas Gerais e Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Colocamos também neste Terço da Misericórdia, a Edileusa de Paula, que pediu orações. Temos vários pedidos. Chegou a hora de você fazer o seu pedido de oração. Peça. Eu vou lendo alguns pedidos que chegaram aqui. Eles são apenas algumas lembranças, alguns exemplos, dos muitos e tantos pedidos e clamores que nós temos que fazer ao coração de Jesus. Eu apresento aqui o pedido da Maria das Graças da Costa Furtada, ali de Fortaleza. Na verdade, hoje ela não vem pedir, ela vem agradecer. Levanta a mão, é aniversário dela ali, fazendo aniversário. 69 anos, pedindo a Deus saúde para toda a sua família. Está comemorando o seu aniversário na Canção Nova. Seja bem-vinda, Maria das Graças, feliz aniversário. Também pedindo orações, ela apresenta aqui várias pessoas da sua família, que é a Luana Medeiros, a Aracy Bonfim, que pede pela sua saúde. Pede também por um emprego para o Elvis Kleber Teixeira e Claudiane de Lima Ferreira. Quantos familiares nossos precisando de emprego? Quantos conhecidos nossos perderam emprego? E é por eles que a gente reza. Reza pelo Brasil, por esta crise tão grande, tão terrível, contra a corrupção. Vamos pedir a Deus que limpe o Brasil. Hoje é 1º de setembro, daqui a 7 dias vamos celebrar a festa da independência do Brasil. Mas nós queremos a independência de toda a corrupção, de todo o mal, que assola o nosso país e causa tantos males à nossa população. Pedimos também por Roberta Furtado, para que ela passe nos exames de concurso em Fortaleza. Pedimos também aqui bênção para toda a família de Irassema Correia, de Guarapari, no Espírito Santo. Também, deixa eu ver aqui, Jesus misericordioso, peço oração por minha família, pela saúde da minha mãe. Um beijo carinhoso de sua filha Ana e pelos seus santos. Jesus, eu confio em vós. É o pedido da nossa amiga que está aqui. Pedimos também pela libertação de Abdias Versiani, de Aguiar, e família que estão sofrendo muita injustiça, vêm sofrendo injustiça e perseguições. Nós vamos orar pedindo a Deus que os liberte de todos os males que os assolam. E alguns pedidos também que chegaram pela nossa central de atendimentos. Quando você liga para a Canção Nova, nós acolhemos seu pedido de oração e trazemos para as nossas caixinhas de oração. E a Canção Nova, a cada missa, a cada momento de oração, intercede por você. O pedido da Maria de Lourdes Duarte, ela é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Pede para o Dionísio Alves Duarte, que vai fazer uma cirurgia, pelo seu neto, Gabriel César, para que ele se anime com os estudos, pela viagem do filho até a Aparecida. E agradece a Deus por tudo. Olha, gente, quantas pessoas nós pedimos... Estão precisando de nossa oração, que estão nos hospitais, que vão passar por cirurgia, estão nervosos, com o coração apertado. Porque não é fácil se submeter a um tratamento médico a partir da cirurgia. A Maria José, de Pernambuco, Recife, quer pedir para a Nossa Senhora para curar da surdez, para conseguir terminar a casa... Eu não entendi o nome aqui. Da Nora, da Nora Leda, para a saúde dela e de toda a família. Pelo filho que está no Rio de Janeiro, Silvio, para retornar para casa. Que se comunique mais, para que Deus toque o coração do Silvio. Também tem outro pedido aqui, da Elisabeth Cristina, de Seropédica, Rio de Janeiro. Pede orações pela filha Jaqueline Araújo, da Silva Conceição, que está aniversariando hoje, completando 18 anos, e também coloca toda a sua família. E a gente louva a Deus por todos esses pedidos. Eles são as demonstrações de tantos outros pedidos que nós carregamos no coração. Queremos colocar as pessoas que estão encarceradas, aguardando julgamento. Queremos colocar as pessoas que estão abandonadas, nas ruas. Aquelas que precisam de atendimento médico e hospitalar e não encontram o atendimento adequado. Mas eu também quero rezar pelos médicos. Aqueles médicos que são dedicados, que amam a profissão, que lutam, que trabalham além do horário para poder levar o mínimo de conforto aos seus pacientes. que lutam para cuidar de cada um deles. Nós apresentamos todos esses pedidos. Mas a hora da misericórdia também é uma hora de aprendermos o que é a misericórdia de Deus. E quem nos ensina é Santa Faustina em seu diário. E o Diácono Ellison separou um trecho desse diário para nos mostrar como é lindo e infinito o amor de Deus por cada um de nós. Esse amor que foi partilhado por Santa Faustina. Ela teve a autorização de partilhar os seus escritos conosco. Antes mesmo de partilhar esse pequeno parágrafo, nós queremos louvar pela campanha do projeto da Emi Almas no mês de agosto. Nós fechamos com 84%. Queremos agradecer você, sócio evangelizador, que contribuiu. E como intenção nós colocamos também a campanha desse mês de setembro. Os números que nós meditaremos, 186, 187. Disse-me hoje Jesus, desejo que conheças mais a fundo o meu amor, de que está inflamado o meu coração pelas almas, e compreenderás isso quando refletires sobre a minha paixão. Invoca a minha misericórdia para com os pecadores, pois desejo a salvação deles. Quando de coração contrito e confiante rezares essa oração por algum pecador, eu lhe darei a graça da conversão. Essa pequena prece é a seguinte. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Você que acompanha a Adriana, você que no santuário, hoje não precisa falar muito. A promessa é bem nítida. Quando, Jesus falando para Santa Faustina e para cada um de nós. Quando de coração contrito e confiante rezares essa oração por algum pecador, a promessa. Eu lhe darei a conversão. Muitas pessoas que estão aqui, membros da minha família, necessitam da conversão. Então hoje, através dessa promessa que Jesus fez à Santa Faustina, no final nós rezaremos essa ejaculatória, mas vamos colocar desde já. Pedindo que realmente os pecadores, nesta sexta-feira, o dia que nós meditamos a paixão do Senhor, que todos esses pecadores, a começar desses que falam agora, todos nós possamos ser alcançados pela misericórdia e assim recebermos em nossa vida a conversão que vem de Jesus. Temos um testemunho que chegou da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. É da Maria de Fátima Ferreira Oliva. Ela diz assim, este é meu testemunho. Gostaria que fosse lido, pois é muito lindo. Minha filha estava grávida, faltando apenas três semanas para ganhar o bebê. A médica dela disse para repetir os exames, o qual notou tudo alterado. Com diabetes, pressão, tudo estava alterado. À beira de uma eclâmpsia. Ficamos apavorados. Meu Deus, tinha que retirar o bebê para ir para a UTI. Ficar até completar os dias do parto. Ela já estava internada. Na hora de ir para o bloco cirúrgico, passou uma mulher com mais urgência na frente dela, deixando o parto para o outro dia. Eu me postei aos pés de Jesus na hora do terço da misericórdia e pedi com fé. Minha filha está em vossas mãos, Senhor. Toma conta dela. Neste momento, a Gabi disse que Jesus estava visitando uma grávida com diabetes e outros problemas. Eu sabia que era minha filha, Daniele. Então, eu tomei posse e orei, e chorei de alegria. Hoje, ela e meu neto, Pedro Miguel, estão bem. Muito obrigada, Jesus. Então, está aqui. Nós precisamos nos aproximar de Jesus com confiança. E saber que Jesus ouve a nossa prece. Então, hoje, eu não sei qual é o pedido que você carrega no seu coração. Mas é com muita fé, com muita fé mesmo e confiança, que nós vamos nos aproximar de Jesus e colher as suas graças. E por isso, iniciamos o nosso terço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. E agora podemos proclamar com muita confiança essa oração que se rezarmos para o pecador, ele pode se converter com a graça de Deus. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Vamos receber a bênção do diácono, então quem pode se inclinar para que essa bênção chegue à nossa família, seja extensiva às pessoas que amamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Santa Faustina e João Paulo II, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos dizer bem forte, bem bonito. Viva Jesus! Viva! Viva! Canção Nova Play.com Assine já!